E aí galera, beleza? Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo. Bom, no vídeo de hoje eu tô aqui no servidor Infections e... Comecei aqui pela zona rural pra mostrar um pouquinho de algumas coisas que vêm na atualização. Algumas coisas são de atualizações passadas, um pouquinho mais antigas, que eu ainda não havia mostrado. E outras são de atualizações recentes, né. Eu vou mesclar tudo aqui e vou mostrar algumas coisas importantes. Vou dividir em alguns vídeos, né, pra ter conteúdo. E, bom, como já podem ver, essa Rambo aqui eu acho que eu nunca trouxe ela no canal. É uma Rambo que veio há um tempinho aí pro server, inspirada em uma Rambo que tem no GTA V. E essa daqui é a MG540, é uma Rambo oficial aqui do Infections e... Bom, ela tem bem mais dano do que uma MK e ela é bem mais rara também, então pra encontrar ela é bem difícil. E tem que ficar luteando Crash, Caixinha... Pra quem não sabe, aqui no servidor tem um sistema de caixinha que você abre com Box K. E o único lugar pra encontrar Box K são nos Crashs. Então, basicamente, você tem que lutear o Crash, encontrar uma Box K, pra depois em uma base militar abrir uma caixinha de Box K. Bom, outra coisa também é essa mochila, a Tiger Backpack, inspirada aí no Bloodsy. Lá tinha uma dessa azul. E pra não ficar 100% copy, eu pintei ela de preta, né? Mas deixa aí uma... Uma inspiração a um servidor antigo que existia. E que era bem da hora, né, de jogar. É... Ao invés de copiar 100% fiel, eu decidi fazer apenas uma menção ao servidor. Porque já tem muito servidor, né, que copia 100% Blood, então. É... Bom, outra coisa. Veio a PKM Gold. Essa arma aqui também é oficial nossa. Foi um modelador do Infection Z que fez pra gente. O Bugatti. Bom, e essa arma é bem bonita. Pra quem não sabe, todas as rambos do servidor tem a versão Gold. Então, tem a M60, tem a M60 Gold, tem a PKM, PKM Gold, MK, MK Gold. E assim vai. Tem muita coisa nova no server. E todas as armas Gold do servidor foram modeladas pelo Bugatti. Então, créditos a ele. E se você ver essas armas aqui em outro servidor, significa que... É, o Infection Z tá influente. É porque... Tô falando isso porque já tem, rapaziada. Já tem outros servidores usando as nossas armas. Inclusive, se você baixar a TXD delas e abrir, tá lá os créditos do Bugatti e os créditos do Infection Z. Então, isso aí eles não conseguem tirar. Bom, outra coisa é a HK Blue. Essa daqui não foi a gente que modelou. Essa daqui tem aí pra quem quiser usar. E é uma arma bem bonita. Trouxe aqui pro servidor. É... Não sei quem fez. Mas tá aí na comunidade do MTA. Então, decidi colocar no servidor também. Bem bonitinha essa arma. Tem um somzinho SD. É... Essa daqui também foi feita pelo Bugatti. Bem bonita. Inspirada na AKS Gold, que tem aí padrão de MTA Deizy. Então, ele fez uma versão... É... Normal pra ela. Uma versão Vanilla, né? De full. Sem a versão Gold. Então, bem bonita. Não é arma rara. Dá pra encontrar em qualquer local. É... Tem aqui também a Granadeira. Essa daqui veio na última atualização. E ficou bem da hora o sisteminha de Granadeira aqui do servidor. É... Aqui você tem a munição dela, né? No caso, eu tenho quatro. Deixa eu só esperar aqui a sirene tocar. Bom, e aqui eu tenho quatro Granadas. Pode ver que ali na HUD não tá mostrando. Porque é diferente de uma bala, né? Que mostra quantas você tem. Aqui são só Granadas. Então, você se orienta aqui pelo inventário mesmo. E vamos lá. Vamos testar essa Granadeira. É... Não tem muito segredo, né? É só mirar e atirar. Ele já segura ela diferente. Ó, como se fosse uma arma mais pesada. E não é aquele sisteminha de Granadeira padrão que todo mundo tem. Que você atira a Granada e ela bate como se fosse uma Granada mesmo. Alguém entrou na calma. É... Tô mutado, então não tem problema. Não é aquele sistema de Granada. Que a Granada recochetia. A Granada demora a explodir. Essa daqui é realmente uma Granadeira, né? Você atira. Assim que a Granada bater em alguma coisa, ela vai explodir. Independente de ser um player. De ser um carro. Independente de ser o que for. Ela vai explodir. Ó. Se eu atirar ela lá. Ela só vai explodir quando tocar o chão. Se eu atirar lá embaixo. Ela só vai explodir quando tocar o chão. Você pode atirar onde for. Ela só vai explodir quando bater no chão, rapaziada. Ela não vai explodir no ar. Então ficou bem mais realista. Ó. E dá pra jogar bem longe, né? E assim que você atirar. E não tiver mais bala. Você não consegue mais ficar com ela na mão. Ó. Ficou bem da hora. Outra coisa que veio também. É a Injection Hulk. Essa daqui. É super rara. É... Pra quem não sabe. Eu já mostrei um vídeo sobre a Injection IFZ. Que é uma outra injeção do servidor. Que te deixa com 18k de vida. Essa daqui te deixa com 20k de vida, rapaziada. E são injeções bem raras. E... Utilizadas, né? Pouco. Porque... Se você utiliza uma dessa. E depois utiliza um medicamento. Ou come, bebe. Você perde o efeito dela. Então ela só... Só é recomendada na hora que você vai pro PVP. E... Já usa um colete e um capacete junto. E a Injection Hulk. Ela te deixa com 20k de vida, ó. Abri aqui o F5. Só que se eu tomar dano e usar um medicamento. Ela perde efeito e eu volto pra 12k. Isso aí é pra não ficar muito roubada, né? Senão o pessoal ia ficar com 20k de vida. E... Pessoal... Também o painel F1. Ó... O F1 novo que veio pro servidor. Vem bastante coisa aqui pra gente remover, né? Da tela. Inclusive os sons de passarinhos, pra quem não gosta. É... Ping FPS aqui na tela também, aqui em cima. Então agora dá pra remover tudo da tela. E aqui dá pra você aumentar a renderização, pessoal. Por exemplo... Ó... Eu tô renderizando lá embaixo. Se eu vir aqui e colocar em muito alta. Eu vou renderizar bem mais. Então... Melhorou bastante aqui. Na hora do PVP. Ou eu posso diminuir bastante. Caso o meu PCzinho for bem fraco. É... De qualquer forma eu queira jogar. Dá pra você jogar sim, né? É bem ruim. Mas... Pra quem não tem outra opção. Vale... Deixar aqui. Aqui no médio. Dá pra jogar também. Ó... Assim já... Já não atrapalha tanto. E assim no muito alto. Eu gosto de jogar no alto. Que é o padrão do servidor, né? Eu gosto de jogar assim. Mas quando eu vou pra PVP de sniper. Alguma coisa eu coloco no muito alto. Bom... Aqui você consegue ativar efeitos de tiro. Então se eu ativar isso daqui. Quando eu der um tiro. A tela vai tremer. Pra quem grava. Esse efeito é muito bom, né? O super caiu aqui perto eu acho. É, não caiu lá em LV. Então pra quem grava esse efeito de tremer tela é muito bom, né? Eu gosto de usar assim. Pra não atrapalhar no PVP. Mas quando eu for gravar eu vou utilizar. Bom, a posição da arma. No peito. E nas costas. Também tudo aqui no F1 agora. Não precisa mais ficar dando aquele monte de comando. E o servidor tá progredindo. Aos poucos a gente vai melhorando ele. E espero que todo mundo tenha gostado, né? Dessas atualizações que a gente teve. E agora também mostra a cidade ali abaixo do GPS. Então tem um suple raro que cai no servidor agora aí. Que não mostra no mapa. E ele vai dar simplesmente as coordenadas e você vai atrás. Então... Já fica de olho aí no servidor. A cada 4 horas um supplyzinho novo pra vocês. Obrigado a todo mundo que assistiu esse vídeo. IP vai tá na descrição. Discord também. Tamo com quase 4 mil membros. Entra lá. Participa. Valeu. E até a próxima.